Esse ano será o ano da minha vitória Para a honra e para a glória Desse Deus que me criou E em cada luta que eu passar Eu não vou me desanimar Em nome de Jesus o mar se abrirá E eu vou entrar na terra prometida Realizar o projeto da minha vida Senhor, o mundo há de ver Pra Tua honra e Tua glória Que esse é o ano da minha vitória Esse ano será o ano da minha vitória Para a honra e para a glória Desse Deus que me criou E em cada luta que eu passar Eu não vou me desanimar E em nome de Jesus o mar se abrirá E eu vou entrar na terra prometida Realizar o projeto da minha vida Senhor, o mundo há de ver Pra Tua honra e Tua glória Que esse é o ano da minha vitória Que esse é o ano da minha vitória Que esse é o ano da minha vitória Eu não vou te ver Eu não vou te ver Eu não vou te ver